Tá sozinha, está carente, tá resolvida, quer tomar um pente Os havaianos, o ala soviana, crente que vai me enganar Amor, paixão, prazer, tesão, é a união Mais do que perfeita pra fazer uma mistura Com carinho, lealdade, sempre dá mais atenção É filme de romance, se você se acha com aventura Sabe aquela jura sem frente em nosso ouvido Não há coisa melhor do que um pente escondido É sempre bem-vindo, um beijo roubado Quando distraído, até mesmo provocado, instigado, atiçado Mas é melhor trocar de assunto, tô ficando arrepiado Toda vez que você vem me falar que comigo você quer ficar Toda vez que você vem dando papo de namoro, tá pra acabar Toda vez que você vem provocando só pra ver no que vai dar Eu sei que tá mentindo, está crente, que vai me enganar Quem não dá assistência, abre concorrência E se bater carência, tu já sabe o final Você tem compromisso, o que eu tenho a ver com isso Agora já se sabe porque eu digo Que eu não me luto, não me apego, não me envolvo Só não quero arrumar confusão, caso ele venha descobrir Não me luto, não me apego, não me envolvo Só espero ociosamente a hora de te ter aqui Não me luto, não me apego, não me envolvo Só quero arrumar confusão, caso ele venha descobrir Não me luto, não me apego, não me envolvo Só espero o... Confusar da tentação é sempre devagar De forma que mais cedo ou mais tarde Ela venha te alcançar Alimentando seus sonhos, invadindo sua mente Viva a cada minuto da sua vida intensamente Mas se estiver carente, lá estarei presente Mas sem compromisso, só pra dar um pente Abre concorrência e se bater carência Tu já sabe o final Você tem compromisso, eu tenho a ver com isso Agora já se sabe porque eu digo Que eu não me luto, não me apego, não me envolvo Só não quero arrumar confusão, caso ele venha descobrir Não me luto, não me apego, não me envolvo Só espero ansiosamente a hora de te ter aqui Não me luto, não Não me luto, não me apego, não me envolvo Só espero ansiosamente Crente que vai me enganar Não me luto, não me apego, não me apego Não me apego, não me apego, não me apego